Como é que você vai fazer com os 600 mil garimpeiros que você tem na Amazônia? Quem são esses garimpeiros? Os garimpeiros são, em primeiro lugar, os próprios indígenas que vivem dentro das áreas onde há minério. Quem faz garimpo na área da Reserva Roosevelt, onde há uma das grandes reservas de diamante do mundo, são os índios sinta larga. Quem faz garimpo na área dos índios mundurucu são os mundurucu, porque são os índios que vivem dentro das reservas onde há minério. Não é o índio que vive na França, na Itália, que está participando de uma ONG, que mora em São Paulo, em Brasília, que vive na mídia. Esse não. Esse vive dos recursos doados pelas fundações internacionais. O índio que mora dentro das áreas onde há minério, ele faz o garimpe. E faz de maneira ilegal, usando muitas vezes métodos que golpeiam, que atingem o meio ambiente. É preciso que o Estado ajude a organizar essa atividade. Não basta proibí-la. O que você tem é que fiscalizar essa atividade para que ela não seja nociva ao meio ambiente. Por que a mineração pode ser feita por uma empresa multinacional, pela Vale do Rio Doce, e não pode ser feita por uma cooperativa de garimpeiros, desde que fiscalizados, respeitando o meio ambiente? Por que não pode-se fazer isso? Porque nós temos que perseguir ou expulsar da Amazônia 600 mil brasileiros. Vamos empurrá-los para onde? Para o narcotráfico? É isso que nós vamos fazer? Para sobreviver do crime? Não. É preciso que o Brasil compreenda que na Amazônia, além da floresta que precisa ser protegida, além dos índios isolados, tem milhões de brasileiros, milhões. São 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, mais do que a população do Uruguai e do Paraguai juntas. O governo americano quer que o governo brasileiro se comprometa a expulsá-los da Amazônia. Claro, para que fique todo o minério da Amazônia à disposição dos grandes grupos econômicos. 30% da biodiversidade do mundo está na Amazônia, meus amigos. A riqueza do mundo está na Amazônia, o minério do mundo está na Amazônia, a água do mundo está na Amazônia, a floresta do mundo está na Amazônia. Agora deixa eu acrescentar também o que tem na Amazônia. A miséria do mundo está na Amazônia. As doenças infecciosas estão na Amazônia. O analfabetismo está na Amazônia. A mortalidade infantil está na Amazônia. Escola que não tem água e não tem luz, isso eu estou dizendo porque vi. Milhares de escolas sem água e sem luz na Amazônia. E o que é que você disse para as pessoas que vivem nessa situação? Nada se vira e vocês são criminosos? Não, pelo amor de Deus. Paciência, mas não é assim que você resolve dramas humanos. Você tem que proteger os índios, é justo e humano. Você tem que proteger as florestas, é justo e humano. Você tem que proteger a biodiversidade, é justo e humano. Mas você não pode matar de fome, de abandono, de miséria e de doenças, seres humanos que vivem ali também. Eles precisam de proteção. Quem vai dar essa proteção? Ninguém. Quando aparece por lá, é a polícia. Ou o narcotráfico, infelizmente, que se infiltra. Ou a repressão. É isso que se destina. A Amazônia não pode ter esse destino. Amazônia não pode ter esse destino. Amazônia não pode ter esse destino. Se pastilha, in